A CIDADE NO BRASIL Aquilo pra mim é uma provocação pra você pisar. A CIDADE NO BRASIL Inviabilidade, né? Quer falar? A gente vai junto, né? A primeira coisa que me vem é uma construção. É uma construção lúdica. Crítica. Principalmente. Crítica. Inviabilidade é uma construção de escadas, de areia, da praia. Nós usamos os recursos são mínimos. A matéria-prima é areia da praia. A água que nós usamos é a do mar. O que nós levamos pra praia, que são as ferramentas poucas, um mais três, elas voltam conosco e o restante ele fica lá. Nós desafiamos essa questão a partir disso. Falso ou verdadeiro? Fizar uma falsa escada indicando a verdadeira intenção para uso público. A CIDADE NO BRASIL O modelo era feito por formas. A gente baseou pelas forminhas, né? Chegamos a pensar em fibra de vidro, mas num material mais caro. Então, viabilizamos de arrescar pela madeira. Compensado de seis milímetros. Uma outra menor... Participei no padrão, né? Inxada, pá e água, né? E a matéria-prima, que é areia. Começamos com um modelo padrão, escada com medidas de escala reais. De acordo com o local, a gente dá uma estilizada. Faz um degrau mais alto, mais baixo. Agora em Ponta Negra, nasceu uma estética. Uma estética. Escada com sete degraus, outra com três degraus, só. Entendeu? Pouca coisa. Coladas nas pedras, né? É, porque a intervenção é... Inviabilidade já tá pronta ali com aquelas pedras, né? É um perigo aquilo ali. Uma pessoa que tá de férias, alguém cai ali e não tem um corrimão onde deveria ter. A escada, você não resiste. Você quer subir, não tem. Se tem uma de areia, sabe? Aquilo, pra mim, é uma provocação pra você pisar. Quando você vê aquela escada mais juitosinha, aí dá pena pisar. E aí que é gostoso pisar, entendeu? É, exatamente. As pessoas sempre se enxergam, né? Agora, essas pessoas também, elas vão dando o tom, né? A linguagem, o feedback. Aí, eu disse, vão enterrar alguém? A maioria falou que é um protesto. E o bacana de tudo é que nos mesmos locais que nós atuamos, houve realmente uma ação, né? Uma mobilização e hoje tem escadas, tem rampas, os mesmos pontos que a gente colocou. Mas continua faltando, né? Falta mais espadas. E isso, continua. Falta, exatamente. Foi agora, viu, com falta aqui. Porque a orla, você tem que ter acesso mesmo. Meu nome é Marguilher. Jouto Gomo. Somos do coletivo Lamparina do Mundo. Um projeto Inviabilidade. Tenta. 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 Fins.